E aí pessoal, Brunetti aqui com vocês, para um comunicado muito importante. Desde segunda-feira a gente tem seguido as orientações do governo e das agências de saúde, então o nosso pessoal foi liberado para trabalhar de forma remota. Então todo o pessoal que vocês costumam conversar, Fernando, Adriana, Lincoln, Rogério, Léo, todos eles estão trabalhando de casa nesse instante. Qual o impacto que vocês têm nessa situação? Na prática, nenhum. A gente nunca foi uma empresa com portas abertas ao público, a gente trabalhou sempre, desde o começo, de uma forma bem diferente, então o nosso espaço nunca foi um espaço público. Ninguém entra aqui sem ter um horário marcado, sem passar pela recepção. A gente fica num prédio comercial, a gente tem alguns escritórios e depósitos nesse prédio e o nosso pessoal fica aqui e a gente recebe clientes numa sala especial desenhada para receber esses clientes. Então nunca houve um tráfego muito grande de pessoas aqui na Detano Boutique, muito pelo contrário, a gente sempre recebeu um a um com horário marcado, o nosso time inteiro fica à disposição dessa pessoa para testar os amplificadores, pedais, guitarras, etc. Neste instante a gente não está recebendo ninguém no nosso escritório, a gente não está agendando. Porém, a gente continua fazendo aqueles vídeos, fotos de altíssima qualidade para você sacar o timbre, mesmo que você não esteja aqui. Porque, como eu disse, a gente não é uma loja com porta aberta para a rua. Nunca foi e nunca vai ser. A ideia era sempre entregar uma experiência muito diferente para vocês e a gente continua entregando isso. A gente já fazia isso para as pessoas que estavam fora de São Paulo e agora a gente vai ter que fazer, pelo menos temporariamente, para as pessoas que estão aqui em São Paulo também. A venda de instrumentos é importante dentro da Detano Boutique, não é a única atividade que nós temos aqui, mas eu, desde o princípio, tive uma preocupação muito grande em entregar informações que vocês possam utilizar independente da venda de instrumento ou não. Então tem muita coisa que a gente fala aqui que não tem nada a ver com venda de instrumento. E é para isso que eu queria chamar a atenção de vocês nesse instante. Ao longo dos anos, a gente fez muita coisa que, nesse instante, que provavelmente você está na sua casa ou está com uma carga de trabalho diferente do que você tinha antes, você não está se deslocando tanto, tem algumas coisas que o material que a gente produziu ao longo dos anos pode te ajudar. Então, a gente tem uma série de aulas, a gente tem uma série de dicas, a gente tem, por exemplo, a gente ensina como regular uma Les Paul e a gente pode colocar alguns outros aqui também depois. Mas uma coisa importante para a gente é o mundo da guitarra. Então a gente sempre se preocupou em entregar informações relevantes para quem gosta de guitarra e até para quem não conhece. A gente quer que cada dia mais pessoas toquem guitarras e para quem já toca, que ele toque cada vez mais. Então, por isso, a gente vem fazendo coisas há bastante tempo. Então, anos atrás, a gente começou com o TTB Tips. A gente trouxe aqui o Michel Leme, Edu Ardanou e Sandro Hayek, um monte de gente para dar aulas muito legais. Tem uma do Thiago de Moura muito legal e mais um monte. Eu vou deixar todas linkadas aqui para que vocês possam assistir. Então, o segundo recado, primeiro com relação a Detone Boutique e agora com relação a vocês aí, provavelmente na casa de vocês, pelo menos sem trânsito por enquanto, algumas atividades que vocês podem fazer com os materiais que a gente já disponibilizou. Então, aí já tem bastante coisa para vocês passarem um pouquinho do tempo. Outras coisas legais são as lives que a gente fez. Tem 17, 18 lives. Eu vou deixar aqui uma playlist para que vocês possam assistir todas. E essas lives foram feitas praticamente com o Michel Leme e uma com o Denison Fernandes. Com o Michel a gente fala de modos gregos, escala menor melódica, de acordes, equipamentos, etc. Tem uma com o Denison que a gente fala de paletar alternado. Além disso, tem várias mini dicas. Então, tem o Rogério ensinando a tocar algumas coisas do Van Halen. A gente tem o Spiga dando uma aula super completa de bands. A gente tem várias demos, reviews, etc. Soluções para tocar em apartamento. E um monte de coisas realmente legais para o mundo da guitarra. Então, a gente continua entregando esse material. Hoje vai sair coisa nova. Todos os dias a gente vai postar coisas novas para vocês dentro do nosso canal. Para que vocês possam se entreter aí até a resolução desses problemas que a gente está enfrentando no momento. Os contatos continuam o mesmo. Pode mandar mensagem no Instagram. Eu respondo diretamente essas mensagens do Instagram. Pode mandar o WhatsApp. O WhatsApp fica com o Fernando, fica com a Adriana, com um monte de gente. E vai ser um prazer tê-los por aqui. Espero que vocês possam se divertir um pouquinho com o material que a gente preparou, vem preparando ao longo dos anos para vocês. Valeu!